Porto Nacional sediou a terceira etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. Atletas de todo o país participaram das competições que aconteceram no distrito de Luzimangues. 210 atletas participaram das competições que determinaram os campeões da Copa Brasil e definiram os atletas classificados para o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos. O prefeito Ronivon Maciel esteve presente e destacou a importância desse acontecimento para o município. Primeiro a nossa grandeza que o Tocantins tem, nos satisfaz muito em poder aqui em Porto Nacional, especialmente aqui no distrito de Luzimangues, estar recebendo essa etapa do Campeonato Brasileiro. Na maratona dos Jogos Aquáticos. Então nós nos sentimos honrados de estar aqui no centro do Brasil e recebermos essa etapa. Mostra a grandeza que o Tocantins tem. Nós temos aqui essa beleza natural que Deus nos proporcionou, que é o nosso rio Tocantins, hoje lago. E para nós poder proporcionar essa etapa nos fortalece e mostra também a nossa grandeza e, assim de tudo, nos mostra o caminho que nós temos que perseverar. Que é o caminho de trazer as infraestruturas, para que nós possamos receber outros eventos esportivos a nível de Brasil. Então, estamos no caminho certo, vamos fortalecer. Quero parabenizar o trabalho e o esforço do capitão de hoje na frente da pasta, né? Que nos sensibilizou também para esse momento. E sentimos honrados, né? Por esse momento e trazer essa etapa para Porto Nacional, especialmente aqui no distrito de Luzimangues. Parabéns a todos. Olha, para nós é uma satisfação muito, muito grande, né? A gestão do prefeito Roni Von Maceel visa priorizar todas as modalidades esportivas. E não seria diferente também com a natação de águas abertas. Nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a Federação de Esportes Aquáticos do Tocantins por escolher Porto Nacional para realizar esse evento maravilhoso. Que significa muito para nós. Além de nós concentrar todos os estados da federação disputando aqui três etapas, né? Sendo que é seletiva, sub-20 e o Campeonato Brasileiro de Maratona Brasileira de Natação de Águas Aquáticos. Nós estamos mostrando para Porto Nacional, para o Estado Tocantins e para o Brasil, as potencialidades e o que Porto Nacional pode oferecer para o esporte do Estado Tocantins e para o Brasil. Então, essa é a maior importância e a gente espera que nossa juventude, a população de Porto Nacional em especial, aproveite o lago que tem para praticar todos os esportes que o lago proporciona e também cuide da sua qualidade de vida. Prefeitura de Porto Nacional. Compromisso com você.